E então, começar do princípio É sempre o melhor lugar Para ler eu aprendo A, E, I Para cantar eu aprendo Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi São três notinhas Vamos seguir Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi Dó, Ré, Mi Fa, Sol, La, Si Bom, eu vou facilitar as coisas Prestem bastante atenção Dó, pena de algo Eu ando para trás E assim eu chamo a me levar De fato eu sou capaz Dó, que brilha no verão Lá, é lá no capítulo Sim, indica condição Que de novo vem E de novo vem Dó, ó, ó, ó Dó, pena de alguém Ré, eu ando para trás Eu ando para trás Ví, assim eu chamo Fá, de fato eu sou capaz Sol, que brilha no verão Lá, é lá no capítulo Dó, si, indica condição E de novo vem E de novo vem Dó, dó é pena de alguém, eu ando para trás, me aceito, eu chamo a mim, dó, de fato eu sou capaz, só se vira no verão, lá é lá no café em dó, se indica a condição, e de novo vem o dó. Dó, dó, me faz, lá, se indú, dó, se lá, só pra mim, dó, sol, dó.